O ozônio é muito mais eficiente que o cloro na purificação da água. Mata 100% das bactérias na água que você bebe ou utiliza no preparo dos alimentos. Conheça o purificador de água com ozônio da Maxfilter. Ligue 3072-2231 e solicite a visita de um representante. Purificador de água com ozônio Maxfilter. 3072-2231. Maxfilter 3072-2231. Maxfilter 3072-2231.